Olá, meu nome é Matheus Leite e hoje eu vou sanar uma dúvida que foi perguntada lá no nosso Instagram, que é como criar um efeito embaçado, o Death of Field, o Doth. Bom, mais ou menos assim, tá? Para simular esse efeito dentro do Photoshop, você pode fazer o quê? Estou aqui com a minha ferramenta laço, laço poligonal, e olha só, aqui eu vou criar um primeiro plano nessa área, tá certo? Toda essa área aqui, tudo é região, é a área que vai ficar em foco, e para trás vai ficar desfocado, tá certo? Então a área que eu quero em foco, olha o que eu vou fazer, vou clicar aqui, vou contornar toda essa área, coisa bem, nada muito preciso, você pode ter uma certa liberdade aqui, e olha, eu quero que foque até aqui mais ou menos, certo? E aqui eu vou contornando até fechar, só vim clicando e tá ali. Porém, o que eu quero que seja desfocado é o outro lado, né? Então eu tenho que inverter essa seleção, tá? Mais fácil então do que ficar contornando tudo o que tem ali, é fazer o seguinte, ó, dar um Ctrl Shift I, eu acabo de inverter minha seleção, tá certo? Vou mostrar para vocês então como que eu faço para desfocar. Se você vier aqui em filtro, haverá aqui em desfoque, o desfoque gaussiano. Olha só, se eu aumento ele, vou deixar bem forte aqui para vocês verem a diferença. Vou dar um OK, vou dar Ctrl D para tirar a seleção. Ó, ficou estranho, né? Parece que, não sei, não tá natural isso daqui. Não só por conta da intensidade, mas não tá existindo um degradê, tá? Não tá existindo uma atenuação desse efeito aqui. Então para isso, ó, vou apertar Ctrl Z. E antes de aplicar então esse efeito, eu vou clicar aqui em selecionar, modificar, suavização, tá? Clico lá em suavização. É, já deixei um valor aqui. Esse valor você tem que ir testando para ver se vai ficar interessante ou não. 50, eu achei legal, mas vou deixar, para deixar mais forte ainda o degradê, vou deixar uns 100 pixels. E vou dar um OK, tá? Ele parece que deu uma arredondada, mas não é bem por aí. Na verdade, como eu falei, ele deu uma atenuação, ele deixou isso mais suave, tá? Então, todo efeito que eu aplicar aqui vai ter essa característica. Olha só, se eu clicar então em filtro, desfoque, desfoque gaussiano, lógico, ele tá muito forte. Vou deixar isso aqui um pouquinho mais fraco. Ó, 1,4. Acho que aqui tá bom já, ó. Olha que legal. E vou dar um OK. Agora vou dar o Ctrl D. Veja só, agora o efeito tá bem mais tênue, não tem aquela divisória que antes existia. Tá certo? Você pode aplicar isso então para vários projetos, essa questão do campo de profundidade, e que vai deixar seu render às vezes muito mais interessante. Foi esse então o nosso tutorial, até a próxima.